O item 40, processo 48.500, 5.861, 2006, 39. Análise quanto à alteração da potência instalada de referência da usina hidrelétrica Paraíso, com potência inventariada em 51 MW, situada no Rio São Marcos, Bacia 60, localizada no estado de Goiás. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Em 30 de 11 de 2006, meio de despacho, foi concedido às empresas o registro para a elaboração desses estudos em 19 de 10 de 2006, a Neo Energia, a CEMIG, protocolado na ANEL, pedido de registro para a elaboração do estudo de viabilidade da UHE Paraíso. Em 30 de 11 de 2006, meio de despacho, foi concedido às empresas o registro para a elaboração desse estudo com previsão de entrega até 10 de 12 de 2008. Mediante solicitação feita para os interessados, o prazo de entrega do estudo foi prorrogado para 11 de 6 de 2009. Por meio de despacho de 2.383 de 2009, o prazo para a entrega do estudo foi dilatado, tendendo breve a solicitação dos interessados. Nessa ocasião, a data foi postergada para 11 de 12 de 2009. Em 11 de 12 de 2009, foram protocolados estudos de viabilidade técnico e econômico da UHE Paraíso. Em 22 de 2003, com base na nota técnica 59, a SGH emitiu despacho, no qual decidiu não aceitar os estudos de viabilidade da UHE, uma vez que a potência do referido estudo estaria incompatível com o marco regulatório do respectivo registro. Em 4 de 7 de 2013, a SGH analisou as características técnicas da UHE e encaminhou o processo para a diretoria, para que seja reconhecido o novo enquadramento da usina. Em 8 de 7 de 2013, o processo foi amendo distribuído. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A SGH avaliou as seguintes características físicas para a análise de reenquadramento da usina. Perdas hidráulicas, hidrologia, rendimento do conjunto de turbina gerador, parâmetros de disponibilidade programada e forçada e queda bruta. Por meio da nota técnica 658, a superintendência apresentou as considerações a respeito de cada uma das características físicas e justificou a utilização de alguns dados encaminhados pelo agente, tais como o número de turbinas, taxa de indisponibilidade, perdas hidráulicas e rendimento de turbina gerador e a não utilização de outros, tais como hidrologia e queda bruta. A partir dos parâmetros aprovados, a SGH utilizou o modelo de simulação, a usina individualizada, versão 3.2, para o desempenho das simulações energéticas e concluiu que o aproveitamento de paraíso deve ser enquadrado como o HE com potência instalada entre 1.000 e 50.000 kV, ou seja, entre 1 e 50 MW, sem característica de PCH. Diante do exposto do que consta do processo, voto pela redução da capacidade instalada da OHE paraíso, de 51 para 48 MW, e pela homologação de nova potência de referência para esse aproveitamento no âmbito da revisão do estudo inventário do trecho do Rio Paranaíba e seu afluente Rio São Marco, eu despacho 910 de 26 de 11 de 2003. É o voto. Em discussão. Em votação. Então, voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela redução da capacidade instalada da OHE paraíso, de 51 para 48 MW, e pela homologação da nova potência de referência para esse aproveitamento no âmbito da revisão dos estudos de inventário de trecho do Rio Paranaíba e de seu afluente São Marcos, no caso do despacho 910 de 2003. Próximo item.